e problemas ligados às disfunções eréteis, como são pudicamente, eufemisticamente chamadas. Há um livro muito interessante, de uma moça cuja tese de doutorado eu orientei na PUC, Cassandra Pereira, que é professora em Minas Gerais. Ela tem esse livro publicado pela Casa do Psicólogo, me parece, e se chama justamente Disfunções Eréteis. Ela teve a oportunidade de atender, casualmente é casada com um urologista, e então o urologista verificou que em 90% dos casos de pessoas que procuravam um urologista por problemas de ereção, o problema não tinha nada que ver, não havia nada de errado com a parte fisiológica, etc. E o problema era de natureza emocional. Dizia, olha, meu caro, você não é comigo, você é na porta ao lado, doutora Cassandra. Então ela teve a oportunidade de examinar uma casuística de algumas dezenas de casos, o que não é nem um pouco comum. Ela, o material de base para a tese dela era constituído por aproximadamente 70 casos de impotência sexual que ela atendeu, obviamente não todos em análise, mas, enfim, de uma entrevista ou duas até cinco anos, o prazo variava, mas ela acabou tendo registro sobre 70 casos, cerca de 70 casos de vários problemas, de impotência temporária, etc. Então, o que ela acabou verificando é que havia, em primeiro lugar, vários tipos de problemas e não era um problema só. Segundo, o que era absolutamente fundamental, envolver a mulher na terapia. Porque não adiantava nada o sujeito ir lá, falar, 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 não sei o que e tal, e chegava em casa, todo cheio de boas intenções, e levava uma cacetada narcísica da mulher, que queria era ter o seu orgasmo. E tinha que vencer, talvez até, não sei se é o caso, mas talvez por influência religiosa, uma sociedade mais tradicional, como a sociedade de Minas, do que em outros lugares do Brasil, do que no Leblon, por exemplo, havia grande resistência a formas alternativas de satisfação sexual, oral, anal e tal, e queria era papai e mamãe. Não era possível fazer papai e mamãe, pronto, estava armada a tempestade. Então, era preciso envolver a mulher na terapia. Então, frequentemente, aquilo se tornava uma terapia de casal. E a quantidade de queixas, mágoas e ressentimentos que emergiam através da queixa sexual era enorme. Você não comprou a presente para o meu aniversário de 40 anos que eu fiz em 1954. Como você quer que eu esqueça isso? Não tinha nada a ver com ereção, não ereção. Através do tema sexual e da queixa. Você não pode mais me satisfazer e eu estou aqui, toda pronta, disponível e aí não acontece nada e tal. Aí eles dizem, mas eu gostaria de fazer sexo oral em você. Mas que sexo oral? Isso é pecado? Ou seja, nada funcionava e era preciso justamente, era um evidenciador, se vocês quiserem, disso que eu estou procurando transmitir, a ideia de que a sexualidade é um veículo, ela é um meio. E, portanto, nessas circunstâncias, o sexo sem casamento, ou melhor, o casamento sem sexo, na situação em que há uma dificuldade sexual de um dos dois cônjuges, é um problema muito mais grave e complicado do que o casal de velhinhos que continua se amando, né? E, internecidamente, muito embora tenham tido a última relação sexual nas bodas de diamante. Então...